E aí galera, eu só postei fotos de time de futebol Hoje farei diferente, hoje vou mostrar uma colorização de uma foto de time de futebol Hoje eu vou colorir a foto do time do Fluminense dos anos 70 Esse era o time massa, era a famosa máquina tricolor Que dominou ali o futebol carioca dos anos 70, de 75 a 77 O time massa, que tinha revelino, Marco Antônio, Paulo César Caju, Gil, Toninho, Edinho, Zé Mário Uma verdadeira máquina E hoje eu vou mostrar como eu faço para colorir essa foto Visto que eu faço várias colorizações de fotos aí, que estão aí espalhadas por internet, mundo afora E muitas vezes não me dão crédito, muitos apagam meu nome e botam seus nomes, suas marcas Seus blogs, seus sites, né, e não dão o devido crédito, mas tá valendo Hoje eu creio que a maioria das fotos colorizadas que tem aí de internet afora A maioria são minhas, uns 90% dessas equipes aí são minhas Que eu publico muito lá no meu, na minha página lá no Facebook Eu só posto fotos de time de futebol e também no Instagram E hoje eu vou fazer aqui com vocês Hoje eu vou colorir, vou usar um programinha aqui O Colorize, para mostrar como eu faço a colorização dessa foto, ok? Então vamos lá Peguei aqui uma foto em preto e branco da equipe do Fluminense E aqui eu vou começar, vou começar a mexer com as cores Aí o que que eu faço? Geralmente eu tenho que ter uma base de uma pele, de um tom de pele Para poder movimentar a cor dos jogadores Aí aqui, geralmente eu já tenho em salvo aqui Algumas fotos aqui de algumas peles, né, tons de pele Vou usar essa daqui, gosto muito de trabalhar com esses tons aqui Que é a base Tem o negro, moreno, branco, claro, ruído E é por aqui, geralmente, que eu começo a trabalhar no tom da pele Por exemplo, vamos pegar logo o Rivelino, que é o crack do time, né? Tu pega o Rivelino Aqui a gente vem pegar o tom do Rivelino Vou tentar essa tonalidade aqui Rivelino Tem uma pele clara Não é negro, mas também não é branco Aí aqui a gente vem trabalhando o contorno dos olhos Da boca E vamos vendo E vamos ver se esse tom de pele Fica legal no Rivelino Se esse tom não ficar A gente pode mudar para um tom mais escuro Ou mais claro Tudo vai depender Do tom Porque a própria foto aqui A própria foto pede, né? E se o jogador é mais claro, mais escuro A própria foto não aceita Quando é uma foto de qualidade Lógico Às vezes me mandam muitas fotos de jornais De revista Que às vezes não tem a mesma qualidade E não consegue ter um trabalho Com a grande qualidade Como quando é uma foto escaneada Uma foto de verdade escaneada Entendeu? Ela não produz o mesmo efeito Quando é uma foto original Que a pessoa escaneia E nos manda Tem essa dificuldade Que é da própria foto Você tentar fazer uma foto De jornal E fazer uma foto escaneada Aí você olha aqui, ó A gente já vê A tonalidade do Rivelino Tá meio Pálido, né? A gente pode tentar uma outra Deixa eu ver se essa daqui Mais morena Se essa cor aqui Já pega melhor no Rivelino Tô achando que essa também Não ficou muito legal O que a gente pode fazer? Quando acontece isso A gente pode tentar Outras cores Até chegar Numa cor mais próxima Da pele dele Vamos supor Eu acho que ele é dessa cor Aqui Vamos ver se essa daqui Combina mais Tá parecendo que o tom da pele dele É mais essa daqui Depois a gente faz Depois a gente faz os detalhes Primeiro a gente faz o grosso Faz o básico Depois a gente começa A pegar nos detalhes De olho Mão Pele Aqui a gente pega Vamos fazer o contorno Da coxa É um trabalho manual mesmo Muita gente acha Que vai dar um clique Que tem diversos sites Que promete colorir artificialmente Com inteligência artificial Várias pessoas Às vezes me ligam Me chamam No whatsapp No facebook Ai qual programa você usa Você Ai qual Ele acha que a gente dá um clique E acontece a mágica Não acontece Todos esses programas aí Maioriteis Tem vários aí De colorise Não sei o que Que eles prometem Ele não coloria Ele só pega E dá mais ou menos Uma cor lá Avermelhada Ou alaranjada No No Na foto Às vezes Quando a foto É de uma equipe Preta e branca Tipo o Santos Botafogo Até Ajuda bastante Mas quando é Uma foto De um time Que contém Cor vermelha Preta É Azul Laranja Hoje Ele não consegue Porque Ele só Só faz aquele Basicão mesmo Então não tem mágica Tem que ser manual mesmo Quem quer colorir foto Tem que ir Por photoshop Tem que vir aqui Nesse site Aqui do colorise E fazer Uma por uma Jogador por jogador É assim que eu faço Por isso que Várias pessoas Pô mas fica bom Né É Fica bom Mas dá um trabalho As pessoas acham Que a gente chega Joga Aperta um botão E E a foto Fica colorizada E não é assim Aqui a gente Tem que ir Nos detalhes Fazendo um por um Primeiro a gente Pinta tudo Depois a gente Vamos corrigir Onde Onde passa o excesso Vem apagando As As beirinhas Que ficou A gente aqui Ó Volta pra cá Pega o dedo Tenta Reduz aqui O pincel Pra pegar o dedo Da mão A gente vai mexendo Todos os detalhes Da foto Até Ver um outro jogador Que tem o mesmo Tom de pele Dele Tipo aqui O que joga Do lado dele Do Riverino Que é o Manfrini Ó O Manfrini É esse aqui Manfrini Praticamente Tem o mesmo Tom de pele Do Riverino O que a gente faz A gente aproveita Que tá com o mesmo Pincel aqui E também Vamos pincelar A coxa Do Manfrini Tudo com cuidado Pra não pegar No uniforme Também se pegar Não tem problema Não Quer ver Vocês vão olhar Aqui Vai ver Pegou um pedaço Da meia Pegou um pedaço Da camisa Isso tudo Quando chega Mais lá pra frente Na hora do arremate Final A gente Vai correndo As imperfeições Onde Onde borrou Onde não borrou A gente Vem Tentando Corrigir Os defeitos Pra ficar O mínimo De defeito Possível Na foto Pode não Ficar 100% Às vezes Mas A gente Tenta Chegar Perto Da perfeição Entendeu Como eu disse A própria foto Praticamente Nos mostra O tom Da pele Que pede Se você Tentar Botar Uma cor Escura Aqui No Manfrini No Rivelino Não aceita Porque Porque a pele Dele São brancas Da mesma Forma Se a gente Pegar Um jogador Negro Tipo Como é O Paulo César Caju Aqui Daqui a pouco Nós vamos Fazer Se você Tentar Botar A pele A pele A pele Dele Branca Não vai Aceitar A própria Foto Recusa Entendeu Depois a gente Vem aqui Acertando Todos os detalhes De olhos De boca De tudo Primeiro a gente Vamos fazer Só o básico Mesmo Dá para ter Uma referência Como fica A colorização Aqui Vocês Já vão Vendo Assim De longe Vocês Já tem Uma noção De como Fica Já vai Pegando O formato Vou pegar Essa mão Aqui Do Manfrini Que está No ombro Do Rivelino A gente Diminui Um pouquinho O pincel Ali E vem Aqui E faz Isso Com a mão Dele Felizmente É assim Mesmo Tem foto Que leva Horas Para ser Feita Tem umas Mais fáceis Que a gente Faz Com 20 minutos 30 minutos Como tem Poucos detalhes E tem Outras Que leva Mesmo É uma hora Uma hora E meia Tentando Fazer Aquele Jogador Para vocês Terem Uma ideia Agora Agora Vou fazer O Paulo César Caju O que Eu faço Paulo César Caju Jogador Uma cor Que não Seja Dele Aqui O próprio Programa Recusa Ele vai Chegar E não Vai Ficar Como Tem Que ser Então Aí A gente Já Sabe Que Não É A cor Padrão Do Jogador D E Terno Agregado E assim a gente vai contornando, aí a gente agora vamos para a coxa do Paulo César, a gente pega o mesmo tipo de trabalho, contornando a coxa, trabalho totalmente manual, as vezes as pessoas acham que é moleza e não é moleza, a gente perde tempo, as vezes tem alguns colegas, alguns conhecidos que tem como colorir uma foto para mim, eu falo, pô meu amigo, eu faço mais as minhas para postar no meu grupo, quando é para fazer um trabalho específico, a gente às vezes tem que cobrar, a gente cobra um dinheirinho porque dá um trabalho, as vezes a pessoa sempre acha que a gente vai fazer de graça e nem sempre dá para fazer de graça toda hora, porque como vocês podem ver, dá um certo trabalho, pegar todos os detalhes da foto, fazer tudo como tem que ser, para ficar de qualidade, não essas que a gente aperta um botão na internet aí que fica toda manchada, que a pessoa acha que coloriu a foto e não colore nada, como diz, não existe mágica para você chegar e apertar um botão e a foto sair colorida, isso aí é tudo historinha para boi dormir, tem centenas de sites aí, mas nenhum fica, trabalho com perfeição né, todos eles só fazem uma meia boca, vamos dizer assim né, como eu disse, quando é uma foto de que a camisa, o time, o tudo é preto e branco, fica mais próximo da realidade, mesmo assim faltam alguns ajustes, mas quando é um time colorido, tipo o Fluminense, que aqui ele está de branco, e quando o Fluminense está jogando com a famosa camisa tricolor dele, tu não consegue chegar nunca no denominador comum da foto, entendeu, o Gil, agora vamos para o Gil, o Gil tem um tom de pele quase negro, ele não é branco, mas também não é negro né, o Gil é aquele coluna do meio né, vamos tentar essa cor aqui no Gil, tentando as orelhas, tirando perto do cavanhaque dele, e assim a gente vai colorindo, vamos pintando, pinta mais para cá, pinta mais para cá, como eu falei, no começo, eu para não perder muito tempo, faço assim mesmo, passo direto, depois mais para o final, que eu venho ajustando, ajustando o olho, boca, sobrancelha, no começo assim, a gente passa o pincel em tudo, onde não tiver o cabelo, a gente pincela, para poder, já garantir a foto, pegar um pouquinho da orelha aqui, um pouquinho de cavanhaque, aqui a gente já desce, fazemos o mesmo trabalho aqui na coxa dele, no braço também, um trabalho que requer paciência, cuidado, dedicação, infelizmente não é fazendo, qualquer coisa, quando você quer que a foto, fique perfeita, tem que ter um pouquinho de atenção, e como eu disse, a qualidade da foto, diz muito também, recebo muitas fotos, recebo muitas fotos, às vezes, que a pessoa quer que eu, faça a colorização, uma foto de jornal, de 1950, 40, a foto está toda, corroída pelo tempo, sem definição, toda amassada, daí é muito difícil, você, pegar uma qualidade, às vezes a gente tenta fazer o mais próximo, com mais qualidade, com perfeição, fica difícil, tem que ter, um mínimo de qualidade, a foto, para a gente, para ela ficar, justamente perfeita, essa aqui, do Fluminense, eu peguei na internet, ela tem uma certa qualidade, na verdade, essa daqui, na verdade, eu peguei na página, do Zemari, do Cabeça de Ara Zemari, ele divulga umas fotos, lá no Face dele, como ele fez parte, desse time, eu capturei essa foto, lá na página dele, no Facebook, grande Zemari, que jogou pelo Flamengo, Fluminense, Portuguesa, foi um grande treinador, também de futebol, aí aqui, como vocês podem ver, a linha de baixo, já está quase toda pronta, dos atletas, aí, vocês devem perguntar, e o campo, e o time, o escudo, para facilitar, para dar uma adiantada, no vídeo, para vocês terem uma noção, eu agora, eu vou lá, vou pegar tipo, a referência do escudo, do Fluminense, aí eu vou mostrar para vocês, como é feito, a colorização do escudo, da camisa, para vocês terem uma ideia, se tiver que, depois a gente acelerar, um pouquinho o vídeo, vocês já vão saber, mais ou menos, como eu faço, aqui ó, escudo Fluminense, eu pego aqui agora, ó, vermelho, e, e, ou, entendeu, a gente já pega aqui, faz isso, com o escudo do Fluminense, pá, depois eu pego o verde, e, faço um mesmo trabalho, vocês olharem, ó, de longe, ó, quando aproximam, parece que tá, né, quando vocês olham, vocês reparam aqui, aí, aqui agora, a gente, faz a mesma coisa, ó, aqui, o verde, pega a tira da manga, e o vermelho, que é, que no caso não é vermelho, é grenar, né, ele pega o outro detalhe da manga, aqui, a gente, pega a mesma coisa, vai no verde, e, faz a mesma coisa, mas vocês observam, ó, agora a gente, vamos lá, para o pescoço, que eles também, tem o mesmo, detalhe no pescoço, né, e, até, e, 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 Aqui é o que eu falei, a gente vai torneando e quando passa alguma coisa que tem um defeitinho depois no final a gente vem e corrige esse defeitinho que a gente passou aqui mais pra lá ou mais pra cá Observem que a camisa do Fluminense vai tomando forma, quem olha de longe, você já percebe como é a beleza é uma camisa muito bonita, não sou tricolor não, mas a camisa do Fluminense é muito bonita essa branca aqui dos anos 70 é show de bola e ainda só craque usando ela, fica mais bonita ainda né a famosa máquina tricolor do Francisco Arca e aí 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 E o nosso craque rivelino Fazendo sempre com muito cuidado Craque rivelino Esse aqui é craque Craque a gente trata com carinho Não podemos fazer diferente Craque a gente trata com carinho Aqui A gente diminui um pouquinho E vamos fazendo assim Eles observem que a camisa vai pegando forma E se observar A do Manfrini Está em forma de V E a do rivelino dos demais Está em círculo Alguém aí Jogou com camisa diferente Repare que naquela época Não era muito Cobrado uniformes iguais Vê que Zé Mari também está em forma de V O Edinho O Marco Antônio Está em círculo Com a gola em círculo Tem dois tipos de uniforme O Paulo César também está em V O Gil está em V Os que estão os demais de cima Estão em círculo Em curva A gola da camisa Mas era a época de ouro Que não era muito cobrado Essas coisinhas de uniforme não Então vocês estão vendo Aqui como o vídeo está ficando um pouco longo Mas eu estou mostrando aqui Depois vou dar uma acelerada Como é feito mais ou menos né Mostrei como eu faço O tom da pele Como eu pinto Né Como eu faço o uniforme Vou pegando os tons do uniforme Depois vou ter que pintar os cabelos das crianças Quer ver? Tem uns lourinhos Tem uns que Tem um tomzinho de pele mais claro A gente vai tentando Clarear o cabelo de um De outro Usa o castanho Usa o loiro Agora vocês podem querer ver como eu faço Ah grama O goleiro Aí aqui ó Quando eu vou fazer também o gramado É o mesmo tipo Tu vai Eu já separo algumas cores de gramas aqui Que eu possa vir a usar E eu tento ver Aqui é mais próximo aqui Aqui é maracanã Aqui se encaixa mais perto da realidade Deixa eu ver se essa grama aqui Ela fica mais próxima do Do campo Porque às vezes tem aqueles campos meio esburacados Que a grama não pode ser muito verde E tem vezes quando é aqueles Tapetes que aceita né Só daqui Aqui está na tonalidade boa Para o maracanã A grama tem que ser boa né Aí aqui a gente faz o mesmo processo A gente vem Pintando Como eu falei Como ainda não pintei a perna do goleiro Se der uma comidinha na perna dele Depois a gente acerta quando for Pintar o goleiro A chuteira A gente faz o contorno aqui Aumenta para ver Tudo com muito detalhe né Aqui o detalhe Não é a toa Não gosto de me elogiar Mas não é Não é a toa Que muitas pessoas me elogiam Acho que o trabalho é bem detalhista mesmo Tenta pegar os mínimos detalhes Da imagem É lógico Não pode não ficar perfeito Mas a gente tenta Chegar o mais próximo A perfeição possível né Dentro dos limites A gente tenta chegar perto da perfeição Aqui a gente vai tentando Contornando a chuteira Dos atletas Como vocês podem ver A gente sempre com cuidado Contornando Aqui entre as pernas Quando eu falo É um trabalho manual Difícil Complicado de fazer Não existe mágica aqui não Essa é uma forma que eu faço Pode ter outras pessoas Que fazem de outra forma Melhor Mais rápido Mas elas Como perguntaram Como eu faço É assim que eu faço Aí vocês vai dar a volta aqui ó Quando você olha ó Gramado Já vai pegando também O tom né O gramado pegando o tom Os jogadores pegando o tom E aqui a gente vai sempre fazendo isso Pegando sempre O gramado Tentando não pintar A chuteira nem as pessoas Que estão aqui A gente vai sempre contornando A perna das pessoas E pintando a grama E pintando a grama E onde tem a perna de jogadores Nós vamos com cuidado E vamos passando entre as pernas Música sempre com cuidado, diminui aqui, diminui ali, tenta corrigir os errinhos depois, sempre antes de entregar, a gente antes do término, a gente faz aquela varredura na foto, para ver se ficou um ponto sem ser pintado, sem ser colorido, ficou alguma parte comida que a gente entrou dentro da camisa, do atleta, ou borrou, aí a gente vem tentando corrigir essas partes, quando chegar no término, vocês podem ver que o tom vai chegando, a gente vai bem pegando, que é uma partezinha um pouquinho chata essa de pintar o gramado, porque a gente não pode pintar as pernas dos jogadores, não podemos pintar a meia, e essa aqui, nessa época eles jogavam com meia branca, mas às vezes tem equipes que jogam com a meia colorida também, meias azuis, verdes, tricolores, coloridos, que a gente também às vezes tem que fazer esses detalhes na meia também, aí é mais um trabalho ainda, vocês podem ver, está pegando o rumo, nós vamos indo e avançando, contorna a bola, a bendita e amada bola, a gente vem aqui, contorna mais esses jogadores, todos, estou fazendo aqui logo o gramado, para vocês verem como é, que aí vem muitos também perguntam, pô e o gramado, como é que tu faz, como eu sempre digo, não existe mágica, todos que vão lá na mágica lá, não fica 100%, vê aquela coisa borrocada aí, tem várias fotos que as pessoas vêem, vai lá, vou colorir, aí aperta lá um botão nesses sites aí que prometem colorir, tu vai olhar a foto do cara, está toda borrocada lá, sem definição nenhuma, mas para quem não é profissional, não está afim de uma coisa de qualidade, tudo bem, é válido, ela dá aquela semelhança, né, dá aquela semelhança que sai do preto e branco, como se diz, né, mas você não vê a qualidade na colorização, e aqui a gente tenta chegar ao máximo, perto da, da perfeição, como disse, perfeito, ninguém é, mas a gente tenta, chegar pelo menos no produto, um pouquinho de uma qualidade, para fazer o diferencial, aí nessa parte aqui, tem o dedo das crianças, a gente tenta diminuir, e entrar dentro do dedo das crianças, e entrar dentro do dedo das crianças, a gente tentada, mais para frente, quando eu pintar ela também, colorei ela, a gente acerta isso, mas aqui eu já, consegui resolver parte desse problema, vocês podem ver, a linha do meio campo, e a linha do meio campo, e a linha do meio campo, o meio campo do maracaná, Vamos lá. Ligando esses pequenos detalhes, debaixo da parte do sovaco aqui, na frente do rosto da criança. A gente vem, se tu olhar praticamente a parte do gramado, sacramentamos o gramado do Maracanã. Tem uma visão ampla agora. Quem olha agora, tu vai ver o gramado já pronto. Como eu falei, o gramado pronto. Os atletas já estão pegando o ritmo e a camisa vai ficar assim. Agora eu vou dar ali uma pequena acelerada para nós não ficarmos, o vídeo não ficar muito grande. Tentar, essas crianças aqui também vão ter que ser pintadas. Essas crianças aqui, tem que chegar nessas camisas, tem que fazer a camisa delas. Que elas também estão, ó. Vou aqui ver se a tonalidade seu verde está nesse, está nesse. Pegar a tonalidade dele. A gente sempre vai fazendo teste para ver qual a cor que é, né. Pronto. Então, é mais ou menos isso. Agora eu vou corrigir isso aqui. Agora eu já sei mais ou menos a cor que é. E vou terminar aqui a gravação. Terminar não. Vou dar uma acelerada aqui na gravação. Continuar a fazer. E vamos chegar na reta final. A gente volta aqui para vocês verem. Vocês vão ver agora o vídeo. Eu vou dar uma acelerada no vídeo, ok galera? Então, vamos continuar aqui colorindo essa foto desse timaço do Fluminense aqui. E vamos lá. E vamos lá. E aí galera. Gostaram da nossa colorização? Deixe seu comentário no link aí. Curta, compartilhe esse vídeo. Distribui. Se inscreva no nosso canal para maior engajamento. E deixe aí opções e sugestões de outras colorizações, outras fotos, outras relíquias do nosso futebol. Para nós trazermos aqui, colorirmos e mostrarmos para todos vocês. Entendeu? Fique ligado no nosso canal. Continue. Aqui no canal só posta fotos de times de futebol. Sempre trazendo novidades, fotos de times antigos, histórias do nosso futebol brasileiro. Nossos craques, que fim levou e muito mais. Fique ligado, curta, compartilhe e siga o nosso canal. E até mais. Um abraço a todos.